Música Gente bonita, descontração, alto astral, bate-papos animados E muito, muito glamour No programa VIP deste exato momento Você confere a festa de formatura dos alunos Do curso de Ciências Contábeis da Unopar Tudo sob a batuta da Distintos Formaturas A Rosa e a Fernanda fazem parte da comissão de formatura Matura do curso de Ciências Contábeis Unopar Que noite glamourosa essa, hein, Rosa? Ah, tá tudo perfeito, não tá? Com certeza, tá maravilhoso Não, vai ser uma noite espetacular, com certeza Foi uma assessoria boa, foi muito boa A expectativa que a gente tinha tá sendo realizada Tá maravilhosa A gente sonha com tanto, né? Tanto com a festa e a hora que a gente chega Mas tá tudo muito lindo, do jeito que a gente queria Agora, como é que foi esse trabalho de bastidores aí Durante esses anos todos Pensando na organização desse evento? Nossa, foi muito frio na barriga, na verdade, né? Mas a gente teve a assessoria da Distinto Que contribuiu bastante E superou, sim, as notas de expectativa Tá muito lindo E a gente indica uma empresa muito boa Hoje a noite tá só começando Dançar aí até os primeiros raios do sol, é isso? Ah, com certeza Até fechar, né, Rosa? Ah, e depois ainda tem pastel na feira E foto na Higienópolis Opa, isso mesmo E nós estamos só começando a noite, gente Vamos continuar com essa festa linda De formatura de ciências contábeis Da Unopar Aqui no buffet Moris Contemporâneo Acho que primeiramente nós temos que agradecer a Deus Por nos prestigiar esse momento E agradecer a Distintos Por fazer essa festa maravilhosa, linda Do jeito que nós sonhamos E nós da comissão brigamos ali Vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito Então nós temos que agradecer também a Distintos Por nos proporcionar esse momento único Mas você parece até meio anestesiada Olhando tudo Parece que você tá Como se não estivesse acreditando Que isso tudo tá acontecendo Eu tô certa? Com certeza É como eu falei É um momento único E você vê tudo isso Nossa E vê o teu sonho realizado É maravilhoso Uma festa pra quase mil pessoas Eu, Fernanda, tô impressionada com tudo que eu tô vendo hoje aqui Tá lindo, né, Júlia? Nossa, as cores destacam, né? O vermelho, né? Você destaca bastante no salão Mas é uma festa que foi planejada Foi um projeto bem especial pra essa turma Duas turmas de contáveis Na Unoparque Realmente, assim, valeu a pena todos os esforços Pra gente poder realizar esse espaço temático Que foi bem diferente também Pra tá realizando aí o sonho dessa turma Acompanhei também eles no escritório A apresentação do projeto Quando eles passam essa Eles percebem Passam isso pra gente Que tá tudo lindo Realmente, como você falou Pra gente é muito gratificante Quando eles chegam e passam dessa forma Que tá tudo tão Do jeito que foi planejado Do jeito que eles sonharam Então a gente fica muito feliz E assim, tem muita surpresa, né? Aqui o espaço Mulan Rouge É diferente Foge um pouquinho dos espaços Temáticos convencionais Que a gente já tinha trabalhado É um pouco diferente E tem atrações diferentes pra eles aí Que é surpresa Que é com a dupla sertaneja Daí tem a abertura do bar Tem uma apresentação também Com as dançarinas Do pessoal da performance artística Tem também o pessoal Que vai fazer uma performance aérea Então vai ficar bem diferente É um espaço que na hora que for anunciado Que abrir realmente Fora a sala de jogos que tem aqui também Então o pessoal vai gostar bastante Então o pessoal vai gostar bastante Então o pessoal vai gostar bastante E aí Então o pessoal vai gostar bastante Então o pessoal vai gostar bastante E aí Então o pessoal vai gostar bastante E aí E aí E aí E aí E aí